Pró pessoal, bem-vindos para mais um vídeo Então mano, eu hoje vou-vos mostrar aqui o trailer do filme que vai sair de Boku no Hiro Eu não fazia ideia que ia haver um filme Foi tipo, boi à toa mano Eu ontem, estava tipo a mexer no PC a ver se conseguia dormir, não sei quem encontrar qualquer coisa E do nada eu vejo um vídeo a dizer, ah não sei o que Trailer do Boku no Hiro, filme, não sei Como assim? Não tinha legendas, fui à procura, à procura, à procura E ah, não encontro legendas em português Não sei se já saiu e foi só eu que não consegui encontrar Ou se ainda não saiu mesmo Então eu encontrei legendas em inglês Que, ah tipo, eu consigo-me safar em inglês, por isso sem problema Eu depois traduzo para vocês o que consegui captar Mas eu fiquei bem entusiasmado por tipo, eu curto bem de Boku no Hiro Só que eu não fazia ideia que ia haver um filme E pelo conteúdo desse filme, pelas cenas que me contaram Mano, eu vou fazer aqui o Reactor Trailer e a gente já fala, sério Eu estou tipo, sem palavras, mano Mano, pelo que está na sinopse, mano Que eu já vos vou dizer, está muito bom, mano, acreditem Bora lá ver o Trailer 3, 2, 1, carregando E aí E aí E aí E aí Semente... Oh Nós vamos para uma ilha Uma cidade Uma ilha flutuante Oh, não sei se vocês repararam mas no final estava o All Might quando ainda era mais jovem ou seja, ele estava rijo só que não se via aquela pupila preta que ele tem estava normal, estava a tempo quando ele ainda era só o Tojinori que é o nome dele, Tojinori bem engraçado o nome eu vou já traduzir passo a passo que eu consegui logo no início diz anyone can become someone else hero, ou seja o que está a dizer no início é qualquer um pode se tornar o herói de alguém logo de cenas Amidori mesmo, é ele que está a falar logo mesmo aquela frase inspiradora não, aqui é só patrocinadores, whatever people are born with special powers in our society ou seja, o que ele está a dizer as pessoas nascem com poderes na nossa sociedade por isso lá está no início da primeira temporada ele sentia-se excluído porque ele não tinha os poderes nasceu sem os poderes é tipo um outcast ou seja, um outsider não estava excluído porque não era normal oh, lá está, está aquilo a dizer special powers which I didn't not have ou seja, os tais superpoderes com os quais eu não nasci cá está ele a dizer this is my story to become the best hero ou seja, ele está a dizer esta é a história é o que ele dizia acho que ele ainda diz nesta temporada ele diz sempre ah, ele diz sempre essa frase acho bem todas as temporadas que é esta é a história de como eu me tornei o tipo herói número 1 o melhor herói pronto, aqui está em inglês my hero academy the movie the show heroes ou seja, o Boku no Hero o filme dois heróis deve ser o nome do título os dois heróis o almighty umidoria oh, olha aí let's go, mano tipo, bora lá já está o gajo todo otimista, mano com um grande sorriso e não sei o que, mano muito fixe tojinori 3 de agosto, mano ora aí está muito bem está fixe ou seja, temos o ano inteiro repleto de de animos e de filmes tudo a bombar muito bem temos o Dragon Ball Heroes que eu já falei no outro vídeo temos também o filme Dragon Ball e senhora, mano só ímos sempre a bombar, mano isso é que é agora vou só aqui falar-vos um pouco da sinopse após o fim das provas finais what the fuck fim finais ok, pronto após o fim das provas finais os membros da sala da sala, mano isso está mal traduzido da sala não é a sala, mano isso é a escola partem para uma viagem escolar durante as férias de verão ok porém, antes de que eles consigam viajar o All Might e o Deku aceitam o convite de alguém para ir para uma cidade móvel tal cidade móvel flutuante é isso mesmo tal cidade flutuante que a gente viu no trailer conhecida como I-Island ok todos os pesquisadores do mundo tanto do leste quanto do oeste estão neste local conhecido como a Hollywood da Ciência ok interessante porque a Hollywood é o melhor cinema ali é a melhor ciência ok está engraçado uma boa analogia onde eles conseguem pesquisar habilidades especiais e itens suplementares em um invento que vai acontecer nessa ilha lá Deku vai conhecer uma rapariga uma garota pronto para vocês rapariga é ofensivo cá não é não é lá Deku vai conhecer uma garota sem habilidades de super-herói chamada cala-te Melissa ei amor isso tipo what the ah mano que coincidência estranha tipo Melissa é o nome da namorada de um dos meus melhores amigos tipo what the ok ok interessante não estava a esperar olha vou ter que mostrar este filme ao Yuri Deku vai se identificar com Melissa por conta da época em que ele era como ela ah tipo ele não nasceu com poderes e essas gínias ai 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 cala-te ah não não dá tipo a não ser que ela for bem mais nova estás a ver tipo aí já dá para o Deku mais tarde quando já for da idade do alma passar para ela os poderes como aconteceu não não vale a pena estar a teorizar assim por nesse tempo apesar da da ilha ter uma muralha de metal por motivos de segurança um vilão vai conseguir hackear os sistemas e todos os cidadãos da ilha são pecos como refém epá diz-me que ainda há mais qualquer coisa ainda há mais qualquer coisa não há My Hero Academy não sei o que não sei o que não há mais novidade epá então o que eu também ouvi dizer é que neste filme vai mostrar um passado inédito de um personagem ou seja até pelo trailer ou preview não sei como querem chamar por ser curtinho a gente viu o All Might no final ainda meio jovem por isso muita gente está a especular que vai ser a história do All Might até que era muito fixe se fosse explicar tipo a origem dele porque ele é o herói número 1 atual e tudo isso ou seja a história de como é que ele era na escola até ao ponto de lhe terem passado o One for All e isso tudo mano era muito fixe então eu acredito que seja isso porque se dizem que vão mostrar a história vão mostrar um passado inédito de um personagem eu acredito muito que seja do Todd Genor e do All Might isso ia ser muito fixe então olha digam o que acharam se vocês curtiram desta notícia se vocês estão ansiosos se vocês já sabiam provavelmente já sabiam porque isto já sabia há muito tempo mas eu é que sou burro e só ontem é que descobrir então por isso não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o like comentar qual que é cena se vocês curtem Boku no Iro a sério eu quero saber qual é a malta que curte Boku no Iro que é para eu trazer conteúdo em relação a isso ou mesmo como digo na arte se não estás ai ou de outros animos que eu quero trazer mais cenas e expandir falar alguma outra cena várias coisas ou seja tipo muitas cenas em relação aos animos já me estou a baralhar todo o que eu quero dizer tipo eu não quero trazer só animos eu quero trazer cenas que façam parte da cultura dos animos por exemplo a katana do Grimjol ou seja para experimentar a katana para me sentir um arrancar é tipo ok já estou a vaguear muito então olha inscrevam-se no canal não se esqueçam de deixar o like essas cenas comentem até ao próximo vídeo tchau